Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Já começa esse vlog, gente, eu tô com falta de ar, viu? Tô dando esse vlog com falta de ar. Já começa esse vlog mostrando o lookinho que eu tinha escolhido pra ir para a festa do TikTok, mas já vou avisar que não, não fui com esse, não sei porquê, devia ter ido, porque ele é maravilhoso. Me arrependi de não ter ido com ele, nossa, minha dicção tá horrível hoje. Me arrependi de não ter ido com ele, mas também escolhi uma roupa que eu amei. Eu estava me maquiando, porque eu já estava um pouquinho atrasada, já era pra eu estar pronta, mas eu acabei perdendo a hora e isso, na verdade, é bem raro de acontecer, gente. Eu quase nunca perco a hora dos meus compromissos, se tem uma coisa que eu sou, é pontual. Eu nem lembro o porquê, mas enfim, isso foi numa quarta-feira, faz um tempo já, eu demorei pra dar esse vlog. Foi na quarta passada, vocês vão ver no domingo, é, foi na quarta passada. É, o TikTok fez uma festa para os streamings e eu fui convidada e eu fiquei muito feliz, então eu estava me maquiando, passando meu pó e esperando o Leo ASMR também, porque sempre que tem esses eventos a gente vai juntos. O Leo também foi convidado, a gente faz live lá no TikTok todos os dias, vão lá assistir nossas lives. E é isso, eu estava me maquiando e pensando se minha roupa estava muito too much. E aí eu troquei, ó, mas eu nem mostrei, esqueci. E isso é o Leo, pra quem não conhece, falando pra ele, ó, mostrando a roupa. É, eu estava com dor de cabeça, eu não consigo mexer no celular e ficar no carro, sabe? Mas enfim. Gente, eu já vou falar que eu estou péssima pra gravar vlog. Mostrei um pouquinho de São Paulo, chegamos aí na festa, foi na Kindy Sushi Bar lá em São Paulo. Estava tudo lindo, ó, mostrei o look, a bota. É, mostrei um pouquinho do lugar. E, gente, eu aproveitei pra conhecer pessoas novas, conversar, fiz amizades. E mostrei pouca coisa, na verdade, da festa pra vocês. Eu, eu tô bem ruimzinha no vlog, eu sempre esqueço que eu tô gravando o vlog. Mas, inclusive, esse daí é o vlog de quarta e quinta. E tem um pedacinho da minha sexta ainda, porque senão não ia dar. Peguei um guaraná, era open de comida japonesa, mas eu não como comida japonesa. Inclusive, aí eu vou estar falando exatamente isso. Eu esqueço ou não, eu adoro ficar falando no vlog, mas eu sempre tiro o áudio. Então, eu estava falando que eu não como comida japonesa e que eu ia passar fome. Mas, pelo menos, eu tomei o meu efrezinho e tomei um copinho de gin. Fui assistir, ó, a Mavi. Ela faz live cantando e ela canta muito bem. Gravei ela um pouquinho. Mostrei o meu ginzinho, não tava muito gostoso, mas tá bom, tava muito amargo. Esse daí é o DJ Wesley Calisto, que eu conheci lá, gente. Nossa, ele é muito legal, adorei conhecer ele. Teve uma premiação também, tava aí, bem no pessoal que ganha o prêmio. Dancei com a Lele muito. Caóticas, né, gente? Muito bom. Quando eu cheguei em casa, a gente tinha um recebido, não, uma publicidade que eu tinha que fazer da Bex. E, inclusive, na quinta-feira, que vai ser o próximo dia, a minha prima veio aqui em casa. E eu não gravei, por quê? Porque a gente ficou gravando a minha publicidade o dia inteiro. A minha prima tá aí, sabe? Era com ela que eu tava conversando. É, a gente gravou a publicidade o dia inteiro e eu esqueci de gravar vlog esse dia. Na verdade, não é que eu esqueci, é que eu realmente estava muito focada na publicidade. Eu tava me maquiando pra gravar e a gente tava fofocando, né? E aí, gente, isso daí já foi a noite. O que que aconteceu? A gente gravou a publicidade e eu fiz live. Só que depois, quando eu fui editar, eu vi que tinha uma parte de um vídeo que eu não gostei. E aí, eu fui arrumar o fundo preto de novo porque eu ia regravar. E foi um caos porque, assim, antes eu tava com a Juta, né? Agora eu tava sozinha. Então, eu fui arrumar tudo, colocar o fundo preto. Eu preciso comprar um tripé de fundo, sabe? Porque eu fico colocando durex na parede e vai estragar a minha parede. Então, assim que sobrar o dinheiro, eu vou comprar esse tripé de fundo. Porque vai ser ótimo pra publicidade, até pra gravar vídeo aqui em fundo neutro pra vocês. Que eu sei que também vocês gostam. E aí, eu tava cortando o durex e colando na parede. E se eu soubesse que eu não ia gostar de uma parte, eu nem tinha tirado. Porque eu fiz tudo esse trabalho de tarde. E era assim, eu tinha que gravar o vídeo na quinta, editar ele pra mandar pra aprovação da publi. Na sexta-feira, gente. Então, por isso que eu não gravei nada com a minha prima. Porque eu estava simplesmente desesperada. Aí, de noite, quando eu fui regravar, eu lembrei de gravar pra vocês. E dar um contexto, né? E aí, ó, eu coloquei aí o tecido. Fiz essa voltinha pra dar a sensação de fundo infinito. Eu passei ele também, mas já deu uma amassada. Coloquei o tripé e fui pra gravação. Mostrei pra vocês. Aí, eu fui apagar essa luz amarela. Porque o primeiro vídeo eu não gravei com nenhuma luz. Só com a Anglite. Então, é isso. Tava mostrando aí. Nossa, o estúdio tá salvando a minha vida, gente. De verdade. Porque, meu Deus. Antes eu fazia tudo isso no quarto. Agora eu tenho muito espaço. Inclusive, eu acho que melhorou muito. As qualidades das minhas gravações e tal. E eu tava cantando aquele... Do gol lá. Vou te amassar dentro do coco. Mas, enfim, gente. Isso daí foi na quinta-feira. Eu terminei de fazer a publi. Eu editei ela. Eu fui dormir quase seis horas da manhã. É. Acho que foi isso. E aí, na sexta-feira. Eu só lembrei de gravar de noite. Quando eu estava jogando esse jogo. Que se chama Catan. Gente, esse jogo é muito, muito, muito legal. Se você gosta de jogar jogo. Peguem esse jogo. Porque ele é muito ótimo. Ele é um pouco complexo pra eu explicar aqui. Mas, sério. Ele é muito legal. Compre e jogue. Essas eram as minhas cartas. Mas, enfim. Se vocês quiserem. Eu gravo um vídeo só explicando e jogando ele. Depois eu fui lavar o cabelo. E eu fui assistir um pouquinho de filme. Eu fui assistir aquele filme Viva a Lá Vida. Eu acho que eu já tinha assistido. Mas, eu não lembrava. Então, eu fui assistir pra lembrar. E ele é muito legalzinho. Gente, assistam. E aí, depois eu tive uma ideia de vídeo. E fui gravar. Eu estou gravando com... Na verdade. Eu estou pensando em vários tipos de vídeos diferentes. Pra gravar lá pro TikTok. E eu tive uma ideia muito legal. Com a publicidade da Bex. Eu, basicamente. Vou gravar vídeos. Fazendo, tipo. Ah, como eu faria uma publicidade em SME. Pra tal marca. Eu acho que vai ser legal. Pro pessoal assistir o SME. E também acho que pode me ajudar. A conseguir mais publis. Não sei. Essa última semana. Eu estou muito... Criativa. Eu posso dizer assim. Com bastante ideias diferentes. Então, eu aproveitei. Que eu estava inspirada. Que eu tinha lavado o cabelo. Que eu estava bonitinha. Pra gravar esse vídeo. E eu comi tanta bolacha Oreo, gente. Eu acho essa bolacha muito doce. Na verdade. Eu nem gosto muito de bolacha. Assim, recheada. Gente. Isso é bolacha, tá? Isso não é biscoito. Isso é bolacha recheada. Mas, eu... Como eu tive a ideia de gravar, né? E nessa parte eu estava finalizando. Eu estava gravando a introdução do vídeo, né? É... O que eu ia falar pra vocês é... Me sigam lá no TikTok. Porque eu também tive uma ideia muito legal. Que eu vou fazer ASMR em restaurantes diferentes aqui de São Paulo. E não vai ser meio que narrado igual esse vlog. Vai ser, tipo... Com o microfone no ambiente mesmo. É óbvio que vai ser um ASMR, mas não intencional. Porque vai ter muito barulho externo. Mas, eu vou fazer o teste. E eu acredito que vai ficar legal. Eu gravei o primeiro capítulo dessa nova ideia que eu tive hoje. Em uma hamburgueria temática de circo. Gente. Desculpem a minha adicção. Mas hoje ela está péssima. E... Nossa, gente. Que hamburgueria maravilhosa. Gostosa. Foi ótimo. Inclusive, eu fui até reconhecida. Mas, vai sair um vlog desse dia de hoje também pra vocês. Na próxima domingo. Então, vocês vão poder acompanhar. Basicamente, foi isso. Eu fiz um vlog de três dias. Ai, gente. Desculpa. Mas, juro. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sempre esqueço que eu estou gravando vlog. Mas, foi isso. Eu espero que vocês gostem. Deixem pra também ideias pra mim. De vídeos que vocês acham que eu deveria gravar aqui pro canal. Tá bom? Isso vai me ajudar muito. Agradeço vocês por estarem aqui comigo. E deixem um like pra ajudar a engajar. E um comentário também. Porque isso me ajuda demais. Porque o YouTube não está entregando vídeos. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.